E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui é a Cruiser, é uma bota da X11 aí de cano médio e microfibra, tá? Uma bota bem legal e bem diferente do que tem no mercado hoje aí. Essa bota aí, ela tem a forração macia e arejada, tá? Então não pega aquele cheiro forte aí que pega nas outras botas. Ela é 100% impermeável, tá? Ela tem a membrana impermeável aí. Ela tem o fechamento em duplo velcro aqui, ó. Pode abrir aqui e aqui pra fechar. Ela tem a proteção rígida no calcanhar, nos dedos e no tornozelo. Ela fica uma bota mais dura aqui nessas regiões. Mas por que ela é mais dura nessas regiões? Pra proteger de acidente aí, machucar o seu calcanhar, os dedos, o tornozelo, tá? Aqui é refletivo nela. Essa parte nela aqui, ó. Ela é macia e tem o elástico pra não machucar, não apertar, tá? O solado dela é antiderrapante. Tem o formato aqui mais arredondado pra você colocar o pedal. Tem o protetor de marcha aqui. A proteção no peito do pé. Tá aí. Quem quiser viver ao vivo, a gente tá na Paulista 575, esquina com a Brigadeira, no segundo andar, sala 213. Quem quiser comprar pelo site é upmoto.com.br ou pelo WhatsApp 011-998-067042, beleza? O tamanho dela vai do 38 até o 46, tá? Quem tiver dúvidas sobre o tamanho, pode entrar em contato com a gente aí, tá bom? Beleza, gente. Deixa um likezinho, segue a gente aí. Abraço. Ah, tángelou. Bom, baudou, responsabilidade, parou. Existem com a gente aí, pra reduction ver, tem покупacionalã pose a população. Por um tipo defasta, né?